Vai então, rovô, estou a contar contigo! Como é que é, Gui? Como é que se faz o Dó? É aqui com este dedo, aqui, aqui e aqui. E tu, Gabriel, tem que fazer ordem. Uma palheta para o Gabriel e a palheta para o Gui. Tocas com os dedos, então o Gabriel tem que sentar em uma cadeirinha também. Para fazer um ensaio, para fazer aula aqui do avô. Vamos lá fazer a bolinha do avô. Aqui os dos meninos, aqui a tocarem. Eu quero ver quem é que faz o Dó primeiro. Gabriel, mas o Gabriel está a fazer o Dó certo? Faz lá o teu Dó? Claro que está a fazer o Dó certo. Está a fazer o Dó certo? Todos, três dedos. Está a pôr os três dedos. Então ajuda lá, vá. É aqui. Ele sabe este que é aqui. Agora este é aqui e este aqui. Pronto, assim que é. E tem que ser estas cordas. Sim, vá Gui. Olha lá como o Gabriel está a fazer. Olha, Lu. Tem os três dedos no Gui. Então, toca lá, põe lá os dedos ao Gui. Está bom. O Gui também sabe é um... Sim, mas quando tu puder, estávamos a cuidar dos todos. Este aqui, este aqui. Olá. Olá, amor. Isso mesmo, meu amor. É isso mesmo. É? É. Então, volta lá a posição dos dedos, não é? Pronto. Só dá para ter a certeza. E o Gui também. O Gui precisa de uma violinha mais pequena só um bocadinho. Porque também a posição dos dedos é... Mas este não tem. Hã? Pois não. Pois não. Pois não. Ela é mais pequena que a tua. E agora... E agora... Um... 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 Dó. E agora um... Ré. Como é que faz o Ré? O avô vai ter nada a fazer o Ré. O Ré é assim. Ré. E este aqui. Este aqui. E este aqui. Assim é um Ré. Ih! Ah! E agora o Gui. Agora o Gui. É assim mesmo um Ré. É assim mesmo, meu amor. Estou aí o Gui. Agora tem que saber qual é o Ré. Estão a fazer o Ré. Estão a fazer o Ré assim... Um... Cida, um. E assim. O Gui. Veste o Ré, o Gui jábbe. Ah! Um... O Gui dá pra ver o Ré. Ah! Agora não me importa a história nenhuma. Só me interessa a história do Ré. O Ré tem uma história muito gira. Está viola. Já... Já é a minha porque eu roubo é os meus manos. Estou roubada ter alguma coisa. Ah! gravando não. As manmoras... Isso é muito feio. Não! calhar deram que não te roubaram. Não roubaram... Não. Olha, então como é que é o ré? Ainda te lembras? Mostra lá. Olha, e o dó? Como é o dó? O dó. Gabriel, onde é que está o dó? Abaixo, põe lá os dedinhos, que é para a gente ver. Já não te lembras? Oh, eu já não se lembro. Rara que giro. Já não se lembra. Vá, temes que carregar bem os dedos nas cordas. E agora o ré, como é? É, vi. Como, mostra lá. Ah, o ré é ali. Ora, que lindo. Eu não sei quem é que vai saber fazer o ré primeiro. Gabriel, lembras-te como é que era o ré? E o dó? E o dó? Ah, e o dó está ali. Ah, o dó está ali. Então agora vou. Ajuda-lhe outra vez o ré para ele fixar. Lembras-te o ré? Lembras-te como é que era o ré? Olha, dá uma vozinha lá em cima. Ah, avô, a tua assistência se é precisa. Eu sei. Estou necessário. Espera aí que a avó diz-te como é que é o ré, pá. O ré. O ré. Espera, dá, avó, tenho que procurar. Ai, esse é tão pequenino. O ré é assim, olha, é assim. Oh, agora está tudo bem, tudo trocado. O avô nos ajuda na gravação. Vai, vai, vai. Quem, 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 quem? Vai.